Quero dar as boas-vindas a todos os Xerpas, vice-ministro de Finanças e representante dos bancos centrais dos países do G20 e convidado. É a primeira vez que o Brasil sediará uma cumpra do G20. Esta reunião marcou o início do intenso calendário que vai nos levar ao Rio de Janeiro em novembro do próximo ano. Temos plena confiança no seu potencial. O G20 não é apenas o grupo das maiores economias, reunindo 80% do PIB global, 75% das exportações e cerca de 60% da população mundial. O G20 é atualmente o fórum político e econômico com maior capacidade de influenciar positivamente a agenda internacional. 2024 será um ano de grandes desafios. 20% do PIB global. 2024 será um ano de grandes desafios. 20% do PIB global. A CIDADE NO BRASIL